E para esse projeto eu vou precisar de duas madeiras cortadas na medida de 14 centímetros de largura por 70 centímetros de altura, uma madeira de 14 por 45 centímetros e duas chapas de MDF de 45 por 70 centímetros de altura. Então, a montagem fica dessa forma aqui, tá bom? Como se fosse a letra U. Então, pessoal, essa é a ideia dos cestos de roupa, tá bom? É um cesto de roupa eslinho, então ele é bem fininho. É para, de fato, para aquelas pessoas que não têm muito espaço em casa, têm uma lavanderia pequenininha, tá bom? E não pode ocupar o espaço com cesto de um tamanho normal. E nessa parte aqui de baixo eu vou colocar rodinhas para facilitar. Então, eu escolhi essas rodinhas, tá ok? Elas são de plástico, um modelo bem simples, tá bom? E o resultado, então, é esse, tá bom? Foram quatro rodinhas, duas de cada lado. E as rodinhas deixaram o cesto super prático, tá bom? E para envelopar eu escolhi um papel de parede no tom verde frost. No vídeo parece que é azul, mas na verdade é um tom de verde. Ele tem também uma leve textura que deixa o toque muito agradável. E depois do móvel pronto, achei que seria interessante colocar também um puxador. E esse é o resultado final, pessoal, da peça. Olha, ficou muito bom. Vou mostrar aqui para vocês o resultado do acabamento do lado de dentro, tá bom? E ele ficou perfeito para o espaço que eu tenho aqui na minha casa. Então, para facilitar, eu vou também fazer uma capa que eu vou colocar por dentro do meu cesto, tá bom? Além de ser uma proteção, você vai também poder tirar a sua roupa totalmente do cesto, sem ter que abaixar lá no fundo para pegar. E para tirar a medida aqui do meu cesto, eu vou tirar a medida por fora. E a minha medida aqui, ela deu um metro e dezenove. Então, eu trouxe aqui o meu tecido cortado numa escala menor para facilitar o entendimento. Então, as medidas são 45 centímetros de largura por 14 de comprimento. E o outro tecido tem 1,19 de largura por 80 centímetros de comprimento. 10 centímetros a mais do que o meu cesto. E a montagem é dessa forma. Eu reservo o meu tecido de 45 centímetros e por cima dele eu venho com o meu tecido de 1,19. Vou fazer toda a colagem do tecido em toda a volta usando cola de silicone. E a montagem é dessa forma. E a minha capa vai ficar dessa forma. E para fazer a palavra lavanderia, eu só risquei as letras no vinil, tá bom? Mas poderia ser no EVA ou então no contact. E colei no meu cesto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau